O EBA, aqui é o Massi e hoje eu vou tentando vocês a conquistarem o troféu aprimorado pra matar. A única coisa que você tem que fazer é encontrar qualquer armeiro, você vai entrar na loja e em seguida você vai personalizar. Depois disso, eu recomendo que você faça com um revólver de vaqueiro, vai em componentes e em cada componente que existir, compra pelo menos uma opção. Eu recomendo que você compre a mais barata pra você não gastar tanto. Caso você realmente não queira gastar nada, faz um save antes, compra todos os componentes que precisa e depois você recarrega o seu último save. E aí você vai ver que, é claro, você não vai ter todos os componentes, mas pelo menos você vai ter o troféu e vai ter o dinheiro que você iria gastar anteriormente. Espero que você tenha gostado, deixa o joinha, se inscreve no canal. Então é isso, valeu, falou e até a próxima.